Sombra, me deixa sozinha, tipo, cinco minutinhos. Ah, então tá. Ah, o Viego. É ok. Tipo, meio que tanto faz, acho. Na boa, cê passa vergonha só de ser você. Tô dançando. Pronto. Ha! Você é um saco. Tá. Quem é você mesmo? Nem penso que eu. Olha só pra você. Fica na tua. Claro. Eu odeio andar. Pega. Super. Bem que eu podia desfazer os meus alunos. Sombra, me deixa sozinha tipo cinco minutinhos. Ah, então tá.